E lá vou eu E lá vou eu São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você governador E lá vem ele correndo na frente A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu E lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você governador Juntos, a gente vai o país Fala, segura a esperança, tem que São Paulo chamou São Paulo é confiança, as mãos não trabalham Fala, São Paulo sorriu, sabe que vai ser feliz Como no coração do Brasil, tudo a gente faz com o país Fala, São Paulo sorriu, sabe que vai ser feliz Como no coração do Brasil, tudo a gente faz com o país Francisco Rocha está governador A gente tem alguém em quem acreditar Francisco Rocha está governador Só quem teve uma infância tão sofrida E segura com certeza a mão de Deus Sabe o que é sentir amor por todos os seus irmãos Só quem ajudou a melhorar a vida do povo E quem é sincero pra lutar por tudo de novo Sabe que São Paulo vai ser feliz E daqui todos só vamos, vamos, vamos abrir Um futuro mais feliz Um futuro mais feliz Um futuro mais feliz Só Francisco Rocha Só Francisco Rocha Agora a gente tem alguém e vem acreditar Francisco Rossi pra gente ter mais Francisco Rossi não promete paz Francisco Rossi pra gente ter mais Francisco Rossi não promete ele paz A gente não quer mais promessa Só quero alguém pra acreditar Que o que São Paulo tem é pressa De ver seu povo melhorar Pra São Paulo andar direito Pra ir pra frente sem parar Tem que ter fé e respeito Com a verdade governar Nessa eu vou com você e com a nossa união São Paulo vai mudar e todo mundo vai ter Nessa eu vou com você e com a nossa união Essa eleição a verdade é que vai vencer Francisco Rossi pra gente ter mais Francisco Rossi não promete paz Francisco Rossi pra gente ter mais Francisco Rossi não promete ele paz Francisco Rossi Francisco Rossi pra governador Francisco Rossi Pra governador E aí E aí O meu amigo eleitor não vai cair nessa enganação das promessas outra vez Abre o olho Escolha o candidato que não promete Mas faz O que tem? Tem que ter comércio Tem que ter comércio Colômbico Tem que ter comércio Quem que quer crescer, olha aí por nós, tem que escolher, tem que ser você, barro por nós. Quero um governo decente, que tenha o pé no chão. Nesse Brasil muito louco, chega de decepção. Quem que quer comer, quem que quer crescer, olha aí por nós, tem que escolher, tem que ser você, barro por nós. Gente quer comer, gente quer crescer, olha aí por nós, tem que escolher, tem que ser você, barro por nós. A agricultura não é só comida, a agricultura não é só feijão A agricultura é muito mais que isso, é mais saúde, é mais educação A agricultura gera mais progresso, cria mais emprego Aumenta a produção, a agricultura pra São Paulo inteiro é muito mais dinheiro É nossa solução, a agricultura pra São Paulo inteiro é muito mais dinheiro É nossa solução Meu São Paulo que sozinho tem a força de um país Vai ter de novo a esperança, um novo caminho pra ser feliz Força São Paulo, essa é a nossa bandeira, a força que move a nação brasileira A força de um povo decente e guerreiro, dizendo que o seu coração é Medeiros São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou Medeiros, sim senhor São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou Medeiros, sim senhor Vivo no suor, vivo no suor do rosto e quero ver meus sonhos se realizar A gente não perde a esperança, a gente só quer trabalhar São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou medeiro, sim senhor São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou medeiro, sim senhor São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou medeiro, sim senhor São Paulo é força e quer a força de um trabalhador Sou mais São Paulo, sou medeiro Sim, sim, ó Agora a gente pode acreditar Nosso futuro Nossa esperança E Deus é o voto pra ganhar Pra ganhar A volta a São Paulo São Paulo Quem te conhece Nunca te esquece Sente a emoção É um lugar de muito amor De cor e tradição São Paulo Te dou meu coração São Paulo novo Com gente nova Vamos brilhar na capital e no interior São Paulo novo Com gente nova Se o governador Xamo Xenice Tuma Xamo Xenice Tuma Homem Tuma 繤ador O homem de respeito Cote conto Cote conto Cote conto Cote conto Cote conto Cote conto motte conto . Romeu Tuma Senador O homem de respeito Nesse São Paulo Casa própria, é Machado Senado Machado do Senado com certeza vai virar a mesa para o povo melhorar Saúde, educação, segurança e habitação São Paulo merece mais Afanásio é, quem luta e quem faz Saúde, educação, segurança e habitação São Paulo merece mais Afanásio é, quem luta e quem faz Ele é valente, combate sem demor É competente, é, é um batalhador O povo precisa de quem tem valor Afanásio é o nosso defensor Afanásio é o deputado 25, bu, bu, bu Afanásio é o homem que enfrenta qualquer um Afanásio é o deputado 25, bu, bu, bu Afanásio é o homem que enfrenta qualquer um Só Afanásio luta por nós Afanásio é a nossa voz Afanásio, esse é que é bom 25, bu, bu, bu Afanásio Deputado estadual 25, bu, bu, bu Afanásio é deputado, deputado estadual Só assim pra nosso lado é amigo sem igual Afanásio Eu vou votar nele 25, bu, bu, bu Afanásio Esse eu conheço 25, bu, bu, bu E na hora de votar Vou todos, todos por um número Afanásio é 25, bu, bu Afanásio Olha o número 25, bu, bu, bu Afanásio É deputado estadual 25, bu, bu, bu Afanásio é quebra baixo Que enfrenta qualquer um Afanásio 25, bu, bu Afanásio Não esquece não 25, bu, bu, bu Afanásio Vamos votar nele gente 25, bu, bu, bu É o rap do Afanásio Afanásio Do ritmo 25, bu, bu, bu Afanásio é deputado Deputado estadual Está sempre ao nosso lado É amigo sem igual Afanásio 25, bu, bu, bu Afanásio É 25 25, bu, bu, bu E na hora de votar Um por todos O número do Afanásio é o 25, bu, bu, bu Afanásio Afanásio 25, bu, bu, bu Deputado estadual Afanásio 25, bu, bu, bu Afanásio É o homem que enfrenta qualquer um Afanásio 25, bu, bu, bu Espalha por aí Afanásio 25, bu, bu Deputado estadual Afanásio 25, bu, bu, bu Afanásio Deputado estadual Afanásio é deputado Deputado estadual Está sempre ao nosso lado É amigo sem igual Afanásio 25, bu, bu Afanásio Deputado estadual E na hora de votar Um por todos Todos por um O número do Afanásio é o 25, bu, bu Afanásio É o homem 25, bu, bu, bu Afanásio Estadual Deputado estadual Afanásio é o homem Que enfrenta qualquer um Vou votar em Afanásio 25, bu, bu, bu Olha aí Afanásio 25, bu, bu, bu Afanásio Qual é o número? 25, bu, bu, bu Olha Afanásio é meu povo Afanásio é deputado Deputado estadual Está sempre ao nosso lado É amigo sem igual Afanásio Olha aí 25, bu, bu Afanásio É Afanásio 25, bu, bu, bu E na hora de votar Votando nele Um por todos Todos por um O número do Afanásio É o 25, bu, bu, bu Afanásio Vamos lá galera 25, bu, bu Afanásio Olha o número dele aí gente 25, bu, bu É pra deputado estadual Afanásio 3 de outubro está chegando É o dia da eleição Precisamos do seu voto Pra mudar a situação Abra os olhos Vota o certo Seis esperto e inteligente Geraldo é deputado E Lula é presidente Forte com a cabeça E forte consciente Geraldo é deputado E Lula é presidente No mar do céu Na montanha O teu sorriso Pra te ver feliz Eu faço o que for preciso Rio Marcelo Marcelo Meu Rio Vem te chamar Serena a coragem De quem já sabe governar Esse aqui é Meu voto de fé Marcelo Alenca Vem pra cidades Vem pra cidades Campos Praias E vilas Pra gente curtir Aquela vida Tranquila Rio Marcelo Marcelo Meu Rio Vem te chamar Serena a coragem De quem já sabe governar Esse aqui é Meu voto de fé Marcelo Alenca Rio Marcelo Marcelo Meu Rio Vem te chamar Serena a coragem De quem já sabe governar Esse aqui é Meu voto de fé Marcelo Vem cá Rio Marcelo Marcelo Meu Rio Vem te chamar Serena a coragem De quem já sabe governar Esse aqui é Meu voto de fé Marcelo Alenca Esse aqui é Meu voto de fé Marcelo Vem cá O Rio não pode arriscar Só dá Marcelo O Alenca Que já provou Ser vencedor É Marcelo Alenca O governador O Rio tá doente Sabe que só cura Se for Marcelo Se for Marcelo Que salvou A prefeitura Pro nosso estado Sair desse horror Só for Marcelo Alenca Governador Marcelo Alenca Marcelo Alenca O Rio conta com você Pra se salvar O estado Quer você Que sabe Administrar O Rio Que é Marcelo Alenca Quem foi O melhor prefeito Será O melhor governador Quem fez o que ele fez Tirou o Rio da falência Governar é arte Que requer experiência Obras Foram mais de quatro mil Ruas pavimentadas A cidade iluminada Pra três escolas De abstudo Reformado Agora é a hora E a vez do nosso estado Vinte anos em quatro Pra levantar a moral É o Rio De alto astral Vinte anos em quatro Mostra todo o seu valor Marcelo É você que vai ser governador Morou? Quem foi O melhor prefeito Será O melhor governador Quem fez o que ele fez Tirou o Rio da falência Governar é arte Que requer experiência Obras Obras Foram mais de quatro mil Ruas pavimentadas Ruas pavimentadas Vinte anos em quatro Vinte anos em quatro Pra levantar a moral É o Rio de alto astral Vinte anos em quatro Mostra todo o seu valor Mas sempre é você que vai ser governador E o, e o, e o O garotinho vai ser governador E o, e o O garotinho vai ser governador Olha o garotinho aí, gente! Garotinho, o povo é que faz acontecer Garotinho, o que a gente quer ver com você Em cada coração, em cada voz Existe um garotinho que quer sempre o melhor pra todos nós O tempo de realizar chegou Pra fazer do garotinho nosso governador É hora, agora o garotinho vem Vem pra mostrar a força que o Rio de Janeiro tem É hora, agora o garotinho vem Vem pra mostrar a força que o Rio de Janeiro tem Garotinho, é gente da gente Garotinho, o governo competente Garotinho, é gente da gente Garotinho, o governo competente Em cada coração, em cada voz Existe um garotinho que quer sempre o melhor pra todos nós O tempo de realizar chegou Pra fazer do garotinho nosso governador Agora o garotinho vem Vem pra mostrar a força que o Rio de Janeiro tem É hora, agora o garotinho vem Vem pra mostrar a força que o Rio de Janeiro tem Garotinho, é gente da gente Garotinho, o governo competente Garotinho, é gente da gente Garotinho, é gente da gente Garotinho, é gente da gente Garotinho, o governo competente Garotinho É gente da gente Garotinho Muito obrigado A chamada é geral O coração conduz Chama o general de Tom Cruz A chamada é geral O coração conduz Chama o general de Tom Cruz O nosso estado vai marchar para o futuro Mais alegre, mais seguro Com o nosso ideal, Milton Cruz Chama a hora da mudança Chama o verde da esperança Chama o nosso general, Milton Cruz Chama a hora da mudança Chama o verde da esperança Chama o nosso general Se você está doente Está faltando hospital Defenda-se Chama o general de Tom Cruz Chama o general Se você não tem escola Nem para o primeiro grau Defenda-se Chama o general de Tom Cruz Chama o general E chama Chama que ele vem Ajudar o trabalhador Pode ser que o forte vem É general de Tom Cruz Para governador Defenda-se 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 No general Se você está doente Está faltando hospital Defenda-se Chama o general Milton Cruz Chama o general Se você não tem escola Nem para o primeiro grau Defenda-se Chama o general Milton Cruz Chama o general E chama E chama E chama Chama que ele vem Ajudar o trabalhador É general Milton Cruz Para governador Para governar Pizar, 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 pizar Pilula lá Para governar Pizar, pizar Governar para mudar Para governar Pizar, pizar, pizar Milton 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 É o povo do poder Ele veio para unir o nosso estado A cidade e o interior Ele veio para lutar do nosso lado Contarinho, a fé e muito amor Pizar, 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 pizar O povo gosta, fé e acredita Benedita A pena dourado, o povo quem é Benedita A pena dourado, o povo quem é Benedita Negra, mulher, treinadora, precisa Benedita Benedita É uma guerreira Benedita A pioneira Mulher negra, senadora, primeira Benedita Benedita É uma guerreira Benedita A pioneira Mulher negra, senadora, primeira Benedita O povo gosta, fé e acredita Benedita A pena dourado, o povo quem é Benedita A pena dourado, o povo quem é Benedita É uma mulher, senadora, precisa Benedita O povo gosta, fé e acredita Benedita O Rio quer você pra ajudar A levantar de vez o seu astral Dornelis é um homem que o Rio vai votar Deputado federal Dornelis pra mudar O Rio quer Dornelis já Cadê o deputado federal Dornelis vou votar Beleza, beleza É desse jeito que eu gosto Isso é Brasil Meu Brasil brasileiro Meu Brasil brasileiro Meu Brasil joaíma Meu Brasil joaíma Meu Brasil joaíma Isso é azelê Isso é azelê Isso só vai dar azelê Isso só vai dar azelê Isso só vai dar azelê Muito obrigado, dona Minas tá com Hélio Costa É do Hélio que o Mineiro gosta Pra nosso governador Hélio Costa é a resposta Minas tá com Hélio Costa É do Hélio que o Mineiro gosta Eu não vou te deixar tão sozinha Nem deixar que ninguém te acabe Eu te amo, eu te quero, Bahia E o meu voto você já sabe Eu não vou te deixar tão sozinha Nem deixar que ninguém te acabe Eu te amo, eu te quero, Bahia E o meu voto você já sabe João, meu governador João, que saudade de você João, é a nossa união É a vitória que você sonhou João, meu governador João, que saudade de você João, é a nossa união É a vitória que você sonhou João, vamos todos juntos Votar com fé Criar uma nova história Isso vai dar pé Fazer na Bahia Uma terra feliz No interior e na capital João, é verdade João, é amor João, é a Bahia Com fé É a nossa união É a vitória que o povo quer Com dinheiro do curso Com comida na mesa Meninos na escola A vida fica beleza A vida fica beleza Professor é bem pago Aluno aplicado Bem alimentado A vida tem mais alegria Com amor sem barriga vazia Já decidi Vou votar de coração Pelo bem do meu povo Pra governador O meu voto é João Já decidi Vou votar de coração Pelo bem do meu povo Pra governador O meu voto é João Pra ninguém na empresa Não pagar imposto E crescer com a Bahia É preciso um salário mais forte Sem essa de bicharia O doutor O doutor da recebi o remédio Beijo tudo Mas que alegria Com amor sem barriga vazia Com amor sem barriga vazia Já decidi Vou votar de coração Pelo bem do meu povo O governo vai dar muito mais garantia O governo vai dar muito mais garantia Escolas e planas aguardas Semitismas melhorias Na periferia Favelas e eu se torno a moradia De gente bonita decente Com amor sem barriga Com amor sem barriga vazia Já decidi Vou votar de coração Pelo bem do meu povo Pra governador O meu voto é João Já decidi Vou votar de coração Vou votar de coração Pelo bem do meu povo Saúde, segurança Terra para se plantar Emprego e bons salários E casa pra morar Junto ao governador A Bahia vai ganhar Já Oh, oh, oh Eu quero já em mim Eu quero já Oh, oh, oh Não dá mais pra esperar Esse trem que já vem e nunca chega Não dá mais pra aguentar Esse eterno empurrar com a barriga Não dá mais pra atrasar A escola e desfile na avenida Não dá mais pra calar Essa voz que precisa ser ouvida Eu quero já Já Uma vida melhor Mais trabalho e suor Quero tudo agora Eu quero já Já O que foi prometido O que é merecido É chegar a hora Oh, oh, oh Eu quero já Eu quero já em mim Eu quero agora Não dá pra esperar Eu quero já Eu quero já em mim Eu quero agora Não dá pra esperar Já Já, já, já Eu quero já em mim Eu quero já em mim Eu quero já Já, 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 já Eu quero já em mim Já, 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 já Eu quero já em mim Eu quero já em mim Eu quero já, 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 já Eu quero já em mim Eu quero já em mim Eu quero já, já, já Música 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 Mostra a tua cara, põe pra fora a tua ira, mira, enfrenta em cara, atira a rebeldia, mostra a tua cara, põe pra fora a tua ira, embarca nessa hora, que agora principia. Música 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 Pra mudar, ele é a voz de um tempo bom que se dizia, ele é o novo Tony Garcia. Muda a velha cara, agora é o novo dia, volta em frente a cara, Tony Garcia. MNVSC BRT Como a força do povo do Paraná, é a aliança democrata, esteja para mudar esse nosso Paraná. Estamos com a aliança, é a volta da confiança, vamos votar, vamos juntos mudar, Temos nova liderança, como amigos que há de sofrer, o que vale é o povo e o nosso é pra valer. Estamos com a aliança, é a volta da confiança. A quem quer conseguir o emprego e a quem quer dar emprego. Fazer o Brasil escutar, Cristo é o nome certo, nós podemos confiar. Dá-lhe, 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 Cristo, meu artesito, nós vamos vencer. Se espalhe pelo Rio Grande, vai mudar... 1952, Brito, o gaúcho que lidera a preferência dos eleitores, nasceu em Santana do Livramento. Unido e forte, se espalhe por essa terra, vai mudar a morte... 68, anos rebeldes, anos de luta pela democracia. Brito já era um líder no movimento estudantil. 70, competência e credibilidade marcam a carreira do jornalista Antônio Brito. Trabalhou nos principais jornais emissoras do país e foi porta-voz do presidente Tancredo Neves. 86, os gaúchos dão seu voto de confiança a Brito. 300 mil votos, um dos gaúchos mais votados para a Câmara Federal. Brito, sempre em defesa dos trabalhadores. 92, ministro do governo Itamar. Brito bota ordem na Previdência. Milhões de aposentados e pensionistas voltam a ter a esperança de uma vida melhor. 94, um projeto de parceria. Brito percorre o Rio Grande, ouve gaúchos e gaúchas e prepara a construção de um Rio Grande unido e forte. Meu amigo e camarada, eu quero te perguntar. Se o Brito ganha essas pencas, nós o que vamos ganhar? Porque paz na educação, todos querem alcançar. O Brito ganha essas pencas, e vence de sua norte. Agricultura e saúde, é um emprego de bom porte. Porque o Brito novo vejo, é um Rio Grande unido e forte. Sou do Rio Grande da alegria, sou do Rio Grande da construção. Não quero raiva, não quero ofensas, eu quero paz, eu quero união. Sou do Rio Grande da alegria, sou do Rio Grande da construção. Não quero raiva, não quero ofensas, eu quero paz, eu quero união. Sei que eu não sou o dono da verdade, respeito quem não pensa igual a mim. Juntando tanta gente diferente, um completo, é bem melhor assim. Sou do Rio Grande da construção, não quero raiva, não quero ofensas, eu quero paz, eu quero união. Sou do Rio Grande da alegria, sou do Rio Grande da construção. Não quero raiva, não quero ofensas, eu quero paz, eu quero união. Sou do Rio Grande da alegria, sou do Rio Grande da construção. Não quero raiva, não quero ofensas, eu quero paz, eu quero união Sou do Rio Grande da alegria, sou do Rio Grande da construção Não quero raiva, não quero ofensas, eu quero paz, eu quero união Levanta meu Rio Grande, pois grande teu nome está a ti Vamos fazer neste pago guerreiro, o melhor deste país E se Deus quiser, com o apoio de vocês, a partir do dia 15, a gente vai estar juntos, de novo, por quatro anos Transformando o sonho dessa campanha num governo capaz de sacudir o Rio Grande, melhorar o Rio Grande e ajudar cada um de nós Obrigado Venha seu mestre e brito pra governador, esse já nasceu para vencedor Venha seu mestre e brito pra o que der e ver quando o Rio Grande se une e contegue o que quer O Brasil sabe o que ele faz, o Brasil sabe o que ele faz, o brito é onde é de cantar Nossa vida se constrói a cada dia, nossa história, nossa luta, nossa voz Nossos sonhos podem sempre se realizar, se a gente tem coragem de mudar Somos todos companheiros de um mesmo coração, nós lutamos pra fazer uma nação Somos todos cidadãos, querendo ver acontecer, nosso estado vai crescer com nossa união Olívio é o povo, Olívio é do povo Rio Grande do Sul, o peito se abre, cheio de coragem para mudar Nessa noite escura, uma estrela vai iluminar Olívio é o povo, Olívio é do povo Rio Grande do Sul, o peito se abre, cheio de coragem para mudar Nessa noite escura, uma estrela vai iluminar Mas o nosso estado depende do teu voto É a partir dele que o Rio Grande terá a chance de recomeçar Muda Rio Grande Retomar o desenvolvimento do Rio Grande É ter um governo modesto nas aparências e eficiente nos resultados Retomar o desenvolvimento do Rio Grande Recuperar o estado é um desafio que nossos governos Porto seguro é com Celso Bernatis Celso Bernatis Muda Rio Grande Antes que seja tarde Porto seguro é com Celso Bernatis O Rio Grande vai mudar Vai mudar Vai dar um passo pra valer Vai dar um passo pra valer O Rio Grande Pernalte Esse é o ano certo Porto seguro O Roda Rio Grande é com Celso Bernatis A Porto seguro é com consciousness A Porto seguro é com seu certificates Música O Rio Grande do Sul vem sendo discriminado A nossa economia está enfraquecendo e as condições de vida do povo gaúcho estão cada vez piores O governo federal tem sido irresponsável na definição das prioridades nos investimentos E a representação política gaúcha omissa e incompetente não muda nada O Rio Grande do Sul recebe menos de 30% do que arrecada em impostos federais Somos um dos estados mais produtivos e o segundo colocado em volume de exportações E isto não sensibiliza ninguém É por isso que é preciso renovar O PTB do Rio Grande do Sul representa a renovação Porque não está presente nesse congresso desacreditado Renovar a representação gaúcha no Senado não é sonho Com a tua participação será realidade Emília, Emília E o Senado o Rio Grande quer Emília, Emília Nossa gente, nossa fé e nossa terra É uma força que vem do coração do povo Gente simples, verdade que se encerra Na vontade de querer viver de novo Nós queremos o Rio Grande mais feliz O trabalho põe a gente a despertar Preparar, preparar o futuro que se quis Nós sabemos que o Rio Grande vai melhorar Satori, 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 E-O Pra que o Rio Grande melhore com Satori, Deputado Satori, Brito Governador É com força e esperança Viva o Rio Grande melhor É o povo que sabe, é o povo que luta, é o povo que faz O povo que sabe, é o povo que faz Volta, 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 nosso morto é seu Volta, 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 da parte da cidade E arrasto ao longo do meu coração Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí de volta com o povo Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí de volta com o povo Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, doutor Passo ia governar Música Meu lugar é fonte imensa de luz Meu lugar é tão lindo que reluz Meu lugar é verde De um verde que nunca se viu Meu lugar é serra, mar, lagoa e rio É o jeito de mim a gente quis ser do nosso lugar E a riqueza desta terra mudou Meu lugar Meu lugar fez tanto por mim Que eu sempre vou lembrar Santa Catarina é o meu lugar Santa Catarina do meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Meu lugar Santa Catarina do meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Santa Catarina do meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Meu lugar Santa Catarina do meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Santa Catarina do meu coração Um futuro melhor em nossas mãos Santa Catarina do meu coração Santa Catarina do meu coração Santa Catarina do meu coração Pra Goiás crescer, não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás e ver Goiás crescer Votando em Ronaldo Caiado Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer Não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás e ver Goiás crescer Votando em Ronaldo Caiado Quero segurança e decisão Quero mais progresso nesse chão Eu quero emprego, eu quero mais Quero comida, eu quero paz, quero Caiado Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer Não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás e ver Goiás crescer Votando em Ronaldo Caiado Pra Goiás mudar, pra Goiás crescer Não posso ficar mais parado Vamos mudar Goiás e ver Goiás crescer Votando em Ronaldo Caiado A noar a voz do povo Despertando a emoção Dando lugar ao sentimento longo Uma mensagem vem do coração Vejo girar a roda do destino Sei que vai voltar Até breve Amazonismo Vejo girar a roda do destino Sei que vai voltar Até breve Amazonismo Teu caminho é certo Cada um do povo é teu irmão Com a bandeira de Gilberto Tu terás outra missão Vejo girar a roda do destino Sei que vai voltar Até breve Amazonismo Vejo girar a roda do destino Sei que vai voltar Até breve Amazonismo A noar A noar a voz do povo Despertando a emoção Dando lugar ao sentimento novo Uma mensagem vem do coração Vejo girar a roda do destino Sei que vai voltar E vai voltar Até breve Amazonismo Tá vindo um tempo de felicidade Melhores dias pra você e pra mim Vem com a força de um governo novo Junto com o povo Vou ser mais feliz assim Vem com o trabalho e dignidade Vem com o trabalho e dignidade Traz os sinais de que a gente é capaz De ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Que a gente vai seguir o rumo certo Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boaz E ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boaz 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 Vitor Boaz Aí minha gente de toda Paraíba Antônio Ifo ou IBO Que é muito mais fácil de votar 15253 Pra deputado estadual IBO Honestidade e coerência IBO Pra deputado estadual Ivo, honestidade e coerência Ivo, é a certeza do carro da mão, amiga É nosso médico e homem de valor Antônio Vigo, deputado estadual Ivo, que é mais fácil pro eleitor Pra deputado estadual Ivo, honestidade e coerência Ivo, pra deputado estadual Ivo, honestidade e coerência Ivo, Antônio Vigo, 15253 Ele é da gente conhecida de vocês Realizou um trabalho ideal Antônio Vigo, deputado estadual Pra deputado estadual Ivo, honestidade e coerência Ivo, pra deputado estadual Ivo, honestidade e coerência Ivo, é a certeza do carro da mão, amiga É nosso médico e homem de valor Antônio Vigo, deputado estadual Ivo, que é mais fácil pro eleitor Pra deputado estadual Ivo, Ivo, honestidade e coerência Ivo, pra deputado estadual Ivo, Ivo Ivo, honestidade e coerência Ivo, Ivo É isso aí minha gente, Antônio Ivo, 15, 2, 2, 3, 1, Ivoque é muito mais fácil de matar. Alô Paraíba, o escojão chegou. A certeza da mão amiga. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o melhor. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Será o representante, da dona urbana e rural. Vamos minha gente, unidos no sol ideal. Elegei Antônio Ivo, deputado estadual. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Será o representante, da dona urbana e rural. Vamos minha gente, unidos no sol ideal. Elegei Antônio Ivo, deputado estadual. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Ivo, é nele que vamos votar, Antônio Ivo, para deputado, é o mais preparado, é o melhor. Até onde a vista alcança, A tristeza se rendeu. Uma nova esperança, Avisou, e já nasceu, E é por nós, tão esperada, Feito água, feito pão, Feito vento, pra jangada, Feito chuva, pro sertão. Trouxe junto a boa nova, Trouxe um nome pela mão, Bateu forte no meu peito, E alegrou meu coração. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, pra ser meu governador. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, pra ser meu governador. Quem já foi grande prefeito, Deputado e senador, Tá aprovado, dito e feito, Vai ser bom governador. Tá voltando e tá com a gente, Pra mudar a nossa sorte, Vai fazer andar pra frente, Nosso Rio Grande do Norte. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, pra ser meu governador. Essa música vocês vão ouvir muito, Porque é do nosso futuro governador. Eu quero que vocês aprendam com a gente, Cante conosco, mais ou menos assim. Até onde a vista alcança, A tristeza se reteu. A nossa esperança avisou, Que já nasceu, Que é por nós esperada, Feito água, feito pão, Feito vento, pra jangada, Feito chuva no sertão. Trouxe junto a Boa Nova, Trouxe o nome pela mão, Bateu forte no meu peito, E arrebrou meu coração. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, pra ser meu governador. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, pra ser meu governador. Quem já foi antiprefeiro, Deputado e senador. Tá aprovado de viver, Vai ser bom governador. Tá votando e tá com a gente, Pra mudar a nossa sorte. Vai fazer andar pra frente, Nosso rei garantido. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, pra ser meu governador. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. Vai voltar Lavosier, vem com rosa governar Faço firme, pulso forte, de quem sabe como andar No meu rio grande do torte, Lavosier já vai voltar Lavosier, faz tua hora, não espera acontecer Foi outro dia, não faz muito tempo Um homem vinha no seu caminhar Eu que sabia, não estava sozinho Tinha gente, tanta gente pra me acompanhar Hoje ele chega assim na minha frente Na memória de repente, pego a relembrar Lá vou eu, lá vou Lá vou eu vou com você E lá vou eu, lá vou Siem, se foi bom vai ser melhor Lá vou eu vou com você Lá vou Siem, que sorte que você voltou Meu rio grande do norte, quer você, governador Outra vez governador Lá vou, governador Lá vou, pra rescatar a simplicidade Aos homens da cidade, reitoral e guerreou Só mesmo que foi reino a tarde, a majestade E a felicidade, meu governador Hoje ele chega assim na minha frente Na memória de repente, tudo clareou Lá vou eu, lá vou Lá vou eu, lá vou com você E lá vou eu, lá vou Siem, se foi bom vai ser melhor Lá vou eu, tô com você Lá vou Siem, que sorte que você voltou Meu rio grande do norte, quer você, governador Outra vez governador Lá vou, governador O tamburete na campanha tem agora o seu valor Representa a vitória do nosso senador Vamos logo, minha gente, seu tamburete comprar Pra levar para os comícios e a Geraldo aclamar O tamburete é uma peça simples do mobiliário Ele sempre está presente na casa do operário Vamos juntos, minha gente, vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade, no sertão O tamburete na campanha tem agora o seu valor Representa a vitória do nosso senador Vamos logo, minha gente, seu tamburete comprar Pra levar para os comícios e a Geraldo aclamar O tamburete é uma peça simples do mobiliário Ele sempre está presente na casa do operário Vamos juntos, minha gente, vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade, no sertão O tamburete na campanha tem agora o seu valor O tamburete na campanha tem agora o seu valor Representa a vitória do nosso senador Vamos logo, minha gente, seu tamburete comprar Pra levar para os comícios e a Geraldo aclamar O tamburete é uma peça simples do mobiliário Ele sempre está presente na casa do operário Vamos juntos, minha gente, vencer essa eleição E usar o tamburete na cidade, no sertão Viemos de todos os cantos Com crenças em todos os santos Fechamos a terra a natal Com a fé que não se cansa Juntamos a nossa esperança Aos filhos do Pantanal Pantaneiro e imigrante Sabem olhar adiante Presentem que o tempo mudou Que uma grande corrente vai dar rumo diferente Pra terra que a gente sonhou Bate o tambor Bate o tambor Toca o berrante Avisa que agora tem Uma palavra livre e direta Como pouca gente tem Bate o tambor Toca o berrante Avisa que agora vem Uma força diferente Que mexe com a gente É a força do bem Pra despertar esse gigante O meu coração garante Agora é Dante Mas ninguém Mato Grosso se levante Abra o seu fake e cante Agora é Dante Mas ninguém Mato Grosso se levante Seu governador é Dante Agora é Dante Mas ninguém Bate o tambor Toca o berrante Agora é Dante Mas ninguém Bate o tambor Toca o berrante Agora é Dante Mas ninguém Mas ninguém Olha ele a partida aqui, amanece perna ele Não dá mais pra gente errar, albano é a nossa chance Pra ser chipe avançar Pra frente ser chipe, nada de andar pra trás Só o albano é competência com cegais Pra frente ser chipe, nada de andar pra trás Só o albano é competência com cegais Faz um tempão meu irmão, uma voz se levantou Toda gente se uniu e o progresso veio a mil Tocantins é Siqueira de novo, pela vontade do povo Pra crescer como nunca se viu, Tocantins é mais Brasil Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Siqueira Campos A certeza do progresso se ensinou Siqueira Campos plantou com toda dedicação O futuro é nosso chão, igualdade vem aí Eu voto é minha semente, coração pra valer É o povo mais contente, Siqueira Campos novamente Eu tô, eu tô, eu tô, eu sou a voz do meu povo Eu quero no meu Tocantins, Siqueira Campos de novo Eu tô, eu tô, eu sou a voz do meu povo Eu quero no meu Tocantins, Siqueira Campos de novo De Rio Branco a Cruzeiro do Sul Nossa gente unida ao Vale do Atre Incutando distâncias com estradas de verdade Urlei e Camelim, com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde, emprego e educação Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Independência é a palavra desse homem É PPR, é renovação Incutando distâncias com estradas de verdade Urlei, governador, com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde, emprego e educação Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Urlei, é a vez do Acre Independência é a palavra desse homem É PPR, é renovação Encutando distâncias com estradas de verdade Urlei, governador, com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde, emprego e educação Urlei, 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 urlei Urlei, 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 urlei Urlei, urlei, urlei Urlei, urlei, urlei Urlei, 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 urlei Urlei, urlei, urlei 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 Obrigado.